No início deste mês o Infam reconheceu a Feira Central de Campina Grande como patrimônio cultural e material do Brasil. Esse é um título inédito aqui no Estado e para comemorar essa conquista estamos exibindo no Arquivo Diversidade algumas reportagens sobre a feira. Na de hoje vamos conhecer alguns utensílios encontrados por lá, olha só. Feira Central de Campina Grande, a gente dá uma volta nesse espaço e mostra agora para vocês alguns objetos, coisas antigas que ainda são comercializadas por aqui. Quem nos acompanha nessa visita é a dona Marina, que vende esses produtos há mais de 50 anos. Dona Marina, o que a gente pode encontrar aqui? Eu estou vendo aqui, fugareiro, abanador, mostra para a gente o que a gente pode encontrar a variedade de produtos que são vendidos até hoje aqui. Isso aqui é um abanador, para que serve isso daqui? Para espanar o fogão de carvão. O fugareiro. O fugareiro de carvão. Quando a gente faz fogo, aí abana para o fogo pegar, tá? Tá sabendo? Abanador. É abanador. E ali o fugareiro que é para fazer o fogo de carvão. Carvão. Cozinha feijão, assa carne, o fogo fizer. Feito ainda de barro. De barro e isso aí nunca vai se acabar. E esse abanador está aqui, dona Maria? O que é isso? Para que serve? Pegador para tirar a brasa de dentro. Do fugareiro. Para tirar a brasa de dentro. Eu estou vendo ali que tem pote de barro, quartinha para armazenar água. Quem geralmente usava esses produtos, pessoal, da zona rural? No sítio e na rua também, na rua também. Aqui também atrás da gente a gente pode encontrar, né? Tem tamburete de madeira também. Dona Maria, isso aqui é uma bucha que é usada para quê? Para o povo compra para tomar banho, tá? É uma bucha vegetal. Para tomar banho, tá? Para lavar prato, tudo bem. E a variedade é imensa. Balaios, esteiras, bancos de madeira, vassouras e espanadores de agave e até colheres de pau e cachimbos. Segundo a comerciante, esses produtos são vendidos tanto a pessoas da zona rural quanto da zona urbana. Ó, pessoal, uma coisa bem curiosa que eu encontrei aqui na feira foi uma cuscuseira de barro, uma cuscuseira como o pessoal fazia cuscuz antigamente. Quem vai explicar é a dona Marina. Dona Marina, isso é uma cuscuseira feita de barro usada antigamente. Como é que faz o cuscuz aqui, dona Marina? Faz. Como é que faz o cuscuz? Pano, um paninho aqui. Primeiro coloca a água aqui dentro. Primeiro coloca a água, bota um pano e bota a massa do cuscuz aqui dentro e bota uma tampinha de pé de barro mesmo e o cuscuz já está, quando cozinhar já está feito. O povo no sítio ainda leva para usar. E uma coisa bem curiosa, até bonita e rústica, é... Isso é uma concha. Aí o povo compra, aí vem para mexer o feijão e aí vem até para fazer enfeite com eles. Quem comercializa? A senhora já compra a feita. Quem comercializa? Quem produz essas conchas? Quem produz é o povo do sítio. Continuando o nosso passeio aqui pela Feira Central de Capina Grande, vamos mostrar para vocês mais objetos, alguns usados até hoje. Essa daqui é a ancureta, ela é usada, foi usada, usada até hoje para levar água nos jumentos, nos cavalos. Lá estão de zinco, né? Também para levar água as pessoas, que acho que é para segurar o apoio da mão. Mais coisas que a gente pode mostrar aqui. Um bule de zinco, usado para fazer café, tomar água. Bacia também de zinco. Coisas usadas inicialmente na zona rural, mas que transcederam e são usadas também na cidade. Pilão, né? Amassar milho, fazer tempero. Raspa-coco, né? E o moinho, né? Usado para moer tempero, milho. Então, pessoal, esse foi o nosso passeio aqui pela Feira Central de Capina Grande, onde mostramos e apresentamos a vocês alguns objetos, né? Elementos da cultura nordestina que são usados até hoje. A variedade é imensa. A gente mostrou somente alguns. Eu fico por aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.